Sete minutos e matuê Sim, você ouviu errado Sete minutos a turnê Garanta seu ingresso Queremos vocês escrevendo história com a gente Link na descrição A lenda é porque eu sou o nome de tudo Que volte Ai que mina safadinha Perde a linha pra me ter Quer coisinhas proibidas Louquinha de TNT Não vou pagar de bom moço Já sei que sou ponto fraca no pescoço Chora e quer se envolver E quando eu mandar você Droga, rebola Pra tropa De exploração Vai ficar pra história, história Digo no céu, joga Rebola Pra tropa De exploração Me caça, sou caça Me caça, ela joga o avão Essa princesa veio da capital Trocou longe de castelo pra viver de sacanagem É que ela gosta de caramal Vamos além das muralhas, viva a nossa liberdade No movimento e dimensional Se acendendo sua mente, vou te levar na viagem Me chama de colossal Que achou de seu portão, meu bonde vai de sua cidade Eu sei, eu sentava e ela sentava Me pediu bomba e eu te dei Protegido de mau olhado Não passa nada Mano, eu tô blindado Com essa jaqueta de couro Eu tô encoraçado Eu sou dono desse ouro Nada foi roubado Me respeita porque eu já nem te falho E hoje eu acelero de BMW Ai que mina safadinha Perde a linha pra me ter Quer coisinhas proibidas Louquinha de DMT Não vou pagar de bom moço Já sei que seu ponto fraco é no pescoço Chora e quer se envolver Enquanto eu mandava você Joga rebola Pra tropa de exploração Me caço, eu sou se caso Me caço, ele se mornings quer Me caça, sou caça, me caça, ela joga o rabão Uye, uye, uye Sete minutos Me caça, sou caça, me caça, ela joga o rabão